Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo O Onipotente Descansar Estava na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre um muro edificada Na cidade nomeada Xericó De repente espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos Hebreus Dois espias invadiram a cidade E quando o rei soube que era verdade Quis nos matar, porém cabe Você escondeu E disse então Rabi Sei que o Senhor nos deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível E todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saíram do Egito Para comigo e a casa de meu Pai Dêem-me um sinal seguro De que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça com o pouparão a nossa vida Porque nos livragem da morte E não morre ninguém na tua casa O fio de escarlate Será um sinal Na tua janela que Deus hoje espera e te livra do mal Que Deus os ouviu E se agradou E se agradou E se agradou Na mesma hora Este amor Não vai morrer nem se fere Nem dizer que Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com o livramento pelo céu Toda muralha caiu Mas sua casa está errada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Mas a ave está de pé O mundo desprezou Mas eu morrei a sua fé Trabalhas diz pra mim Eu não vou ficar devendo Não sombro da milésia Lembro dos sócios Se trabalhou pra mim Trabalho, trabalho Livro tua casa Livro tua vida Livro teu filho Livro tua filha Livro você Livro os céus Ninguém gosta do que eu Livro na entrada E na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o arco Corto a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Eu desço com o livramento Com o escape Com a resposta Se tem fio de escarlate Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém passa Podem cair os pulos O laço é de sangue Não chega A renda baixa Eu cairão ao seu lado Mas não a sua direita Não terás atendido Eu sou teu esforço A fortaleza Até quem está na casa Tchau Tchau Oh, 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 oh